Vanessa, começando por você, qualquer um, no seu caso, do Bichara, vocês por profissão se dedicam a entender esse emaranhado enorme da regulamentação da reforma tributária. Os leigos como nós três aqui na roda, o Daniel, a Thais e eu, e eu assumo que boa parte do nosso público também, se faz a seguinte pergunta, no fundo da cabeça, esse imposto seletivo, ele cumpre de fato aquilo para o qual ele foi criado, moldar comportamentos, punir, por exemplo, agressões óbvias à saúde das pessoas ou à saúde do planeta, ou é só um truque para arrancar mais dinheiro do contribuinte? É curioso esse paradoxo que envolve o imposto seletivo, porque, em princípio, ele é criado para desestimular o comportamento, por exemplo, na Inglaterra foi criado um imposto sobre bebidas açucaradas, com mais de 50% de açúcar para desestimular o comportamento e, imediatamente, a indústria se ajustou, não existia mais bebida tão açucarada e o imposto não arrecada nada. Agora, isso não acontece com as bebidas alcoólicas e com o cigarro, que são os clássicos impostos seletivos e, obviamente, não vai acontecer com os carros, embarcações e aeronaves, que são o que a gente chama de bens inelásticos, você não consegue deixar de consumir, ou porque precisa ou por outras razões como a bebida e o cigarro. Então, acaba se transformando num imposto com caráter arrecadatório. E eu acho que a inclusão agora dos jogos deixou mais claro que o imposto seletivo veio um pouco para fechar a conta da alíquota do IVA, que ninguém quer que seja superior a 27%, já que 27% é a maior do mundo na Hungria. Então, eu acho que tem essa preocupação do que o critério jurídico que está balizando dá dessa última inclusão que me preocupou dos jogos eletrônicos. É um bicho. É um bicho.